Olá, boa tarde, é quinta-feira dia 17 de setembro, enfim, entramos numa outra etapa das eleições 2020, calma que tem muita coisa para acontecer, apesar de muita coisa também já ter acontecido, e é a partir de agora com a gente que você fica sabendo o que aconteceu, tem alguma novidade, algo está ficando diferente nesse momento, você vai descobrir agora, porque hoje, usando mais uma vez as suas redes sociais, o prefeito MDBista Emanuel Pinheiro, oficializou de vez a sua disposição em enfrentar a reeleição pelo comando do Palácio Alencastro aqui em Cuiabá. Bom, com o discurso aí de que a mudança precisa continuar, o MDBista afirma que chegou a essa decisão após avaliar o trabalho desenvolvido à frente do Palácio Alencastro durante esses quase quatro anos de gestão. Conforme o lei agora adiantou, José Roberto Estopa do PV foi confirmado como vice na manhã desta quinta-feira na chapa do prefeito Emanuel Pinheiro. Além do MDB, ainda integram a coligação o PP, o PSB, o PSDB, Republicanos, PL, PTC, PCdoB, PMB, PTB e Solidariedade. Bom, agora os partidos têm até o dia 26 de setembro para, de fato, realizar o registro das candidaturas. Até agora, gente, oito candidatos foram lançados à disputa pelo comando do Palácio Alencastro durante o período das convenções partidárias, que se encerrou ontem. Mas agora as coisas mudam de figura também, não é? Muita nossa equipe acompanhou todas as convenções, esteve presente, mas, de qualquer forma, as coisas podem ainda mudar de figura. Por enquanto, a gente fica assim. Aqui em Cuiabá, como eu acabei de comentar com vocês, o prefeito foi o último, não é? Aquela entrada triunfal, a verdade, uma foto, não é? Ele ainda não se pronunciou, disse que no dia 21, na segunda-feira, é que vai, de fato, realizar uma entrevista coletiva com a imprensa. Mas que está, sim, fechado com uma coligação denominada A Mudança Merece Continuar. Como eu disse também, são aí 12 siglas. O ex-prefeito da capital, o apresentador Roberto França, foi também oficializado como candidato pelo Patriota. Ele terá como vice o vereador Marcelo Bussic, do Democratas, e França ainda conseguiu fechar a aliança com o PSD. A ex-superintendente do PROCON, Gisela Simona, do PROS, também já está garantida aí na disputa, foi lançada como candidata à Prefeitura de Cuiabá. Ela é a única mulher a disputar o pleito. Ela terá como vice o maestro Fabrício Carvalho, do PDT. Além do PROS e do PDT, ela conseguiu também o apoio do Rede e do Avante. O vereador Abílio Júnior do Podemos, opositor ferrenho do prefeito, também foi lançado como candidato. E ele terá apoio do Partido Cidadania, que indicou seu colega de parlamento, Felipe Velaton, como vice da chapa. O PSL oficializou o advogado e presidente estadual da legenda, Aécio Rodrigues, como candidato à Prefeitura também aqui da capital. O partido conseguiu aliança com o PRTB, que indicou como vice na chapa o empresário Luiz Antônio de Carvalho, que recuou aí do projeto de candidatura a prefeito. Outros três partidos lançaram chapas puras ao Palácio Alencastro. O novo oficializou o administrador Paulo Henrique Grando, como candidato a prefeito, e o empresário Alvani Laurindo, como vice. Já o PT, Partido dos Trabalhadores, lançou o ex-juiz federal Juliá Sebastião, como postulante, e como vice, a professora Vera Bertolini. O PSOL apresentou o servidor público Gilberto Lopes Filho, também do partido, e Itei Dautro, como candidatos a prefeito e a vice. Após as convenções, os partidos têm agora, gente, até o dia 26 de setembro, para o registro de candidaturas. Cada nome lançado pelas siglas para prefeito, vice e vereador, ainda será analisado pela justiça eleitoral. Aí sim, no dia 27, aí é como eles costumam dizer, vai campanha para a rua mesmo. E deve ser na rua, até porque das convenções para cá, a gente nem ouve mais falar em preocupação com o Covid-19. Se não fossem as máscaras, estaria sendo, na verdade, uma convenção normal, como qualquer uma outra. Aliás, uma convenção normal, caso o prefeito Emanuel Pinheiro tivesse participado da sua própria convenção, o que é algo inédito. Até comentaristas políticos, com muita experiência, dizem que nunca viram algo desse estilo. Mas, enfim, confirmação via internet anunciada. Tem também a questão do Senado, mas isso daqui a pouquinho é uma outra conversa. Eu vou para um breve intervalo e volto em instantes. O momento é desolamento, porém é preciso pensar no coletivo. É saber que comprar tudo é o mesmo que deixar um nada para o próximo. É tempo de ter empatia, sim, a fé e esperança. E logo, logo, quando tudo isso passar, vamos comemorar não só o fim da pandemia, mas também o fato de nos tornarmos seres humanos melhores. Uma parceria do TCE-MT com a imprensa de Mato Grosso. Na nossa casa, todo mundo é bem-vindo. Todo mundo pode dar a sua opinião. Lá tudo se resolve no diálogo. Sempre respeitando o outro. Mesmo que ele pense diferente de você. Na nossa casa, todo mundo tem voz. Todo mundo tem vez. A Assembleia Legislativa é a sua casa para debater ideias e propor soluções. Realizando audiências públicas por todo o Estado, a Assembleia está sempre perto dos cidadãos, promovendo o diálogo e a troca de ideias. É assim com as audiências públicas, câmaras setoriais, sessões plenárias e CPIs. Tudo o que é importante para você passa por essa casa. A nossa casa. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer. De volta com o Jornal da Tarde. Depois de acompanhar, não, depois de assistir a mais de 2 milhões de hectares do Pantanal Mato Grossense serem queimados, serem consumidos por incêndios florestais, o governo do Estado decretou situação de emergência no começo dessa semana. E ontem, o ministro de Desenvolvimento Regional veio pessoalmente ao Estado para falar sobre os reforços que o governo federal vai enviar para auxiliar no enfrentamento às queimadas. Em uma semana, as queimadas no Pantanal aumentaram 40%. Os dados do PrevFogo e da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostraram que só em Mato Grosso já foram aproximadamente 2 milhões de hectares consumidos pelo fogo. Um aumento de quase 500 em apenas 7 dias. No início dessa semana, o governo do Estado decretou situação de emergência. E ontem, o governo federal deu uma resposta. Vão ser enviados 10 milhões de reais para todo o Estado reforçar o combate aos incêndios florestais. Nós iremos contratar novas aeronaves, mais equipamentos, comprar mais retardante para que essa tecnologia já utilizada em diversas regiões do planeta, nos principais países do mundo, ela possa ser utilizada também para ajudar as equipes terrestres a combater e minimizar o efeito do fogo nessas regiões. O governo está reforçando as equipes de apoio para que esses animais possam ser manejados adequadamente, possam ser resgatados, possam ser também tratados e ter sofrimento, quando possível, minimizado, até mesmo evitado. Recentemente, o governador assinou um decreto de calamidade e ao reconhecer a emergência, Mato Grosso se torna apto para receber recursos federais para combater as queimadas. Já foram mais de 22 milhões de reais investidos de recursos próprios pelo governo para tentar cessar os incêndios e 2.500 profissionais envolvidos. A nossa vinda aqui, muito mais do que trazer recursos, ou ratificar um decreto que define que o Estado se encontre em calamidade pública em função dos incêndios, se dá por orientação do presidente para demonstrar de forma cabal o compromisso do governo federal no combate aos incêndios e no apoio necessário para que o governo do Estado do Mato Grosso empreenda os esforços necessários e possíveis para enfrentar essa grave crise que hoje nós estamos encontrando. Bom, e antes tarde do que nunca, não é? O Senado instalou ontem também uma comissão temporária externa para acompanhar essas ações de enfrentamento aos incêndios aqui no Pantanal. O senador Wellington Fagundes, do PL aqui de Mato Grosso, será o presidente do colegiado. E também compõe esse grupo o senador Nelsinho Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul, designado relator da comissão, e as senadoras Simone Tebet e Soraya Tronic, também de Mato Grosso do Sul. O Wellington afirmou que o grupo deverá ajudar a desenvolver políticas públicas com foco nesse bioma, além de propor um Estatuto do Pantanal. Esta comissão terá o objetivo de desenvolver práticas públicas eficientes, junto, claro, à comunidade científica, os ambientalistas, o segmento turístico, o homem pantaneiro, aquele que conhece o dia a dia de forma secular, a convivência, às vezes uma pessoa como meu pai, analfabeto, mas que tem a ciência, tem a vivência e o conhecimento. Por isso, eu quero aqui também, enfim, contar e dizer da participação de todos aqueles que querem colaborar para que o Pantanal não volte em momento algum a registrar um cenário tão devastador como o que hoje estamos vivendo. Partimos do princípio de que não existe uma norma federal de proteção, um Estatuto do Pantanal que contemplem princípios, objetivos e diretrizes para promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável da região. As proporções que as queimadas no Pantanal Mato Grosso se atingiram, finalmente, chamaram a atenção de deputados federais da Frente Parlamentar Ambientalista, senadores e até mesmo do presidente Jair Bolsonaro. Amanhã, ele estará aqui no estado com o objetivo de fazer uma visita in loco na região afetada pelas queimadas. Vai ficar assim o cronograma. Às sete da manhã, sai de carro aqui de Cuiabá em direção a Poconé. Às oito e meia, tem uma visita ao posto fiscal e o espaço de acolhimento de animais. Tem também uma reunião com representantes de propriedários de fazendas e pousadas, ONGs e cientistas. Às quatorze horas, o presidente faz um sobrevoo de helicóptero na região afetada pelas queimadas. Às três e meia da tarde, chegam a Porto Cercado e às quatro da tarde, é uma reunião com as equipes que estão atuando na região. Às dezoito horas, o presidente Jair Bolsonaro retorna aqui para Cuiabá e já no sábado, gente, a imprensa foi convidada a acompanhar a comitiva do Senado na região do Pantanal. Aí sim, eles vão ver de perto toda essa situação. Mudando um pouquinho de assunto, a força tática aqui de Cuiabá, do primeiro comando regional da Polícia Militar, vai lançar daqui a pouquinho, às cinco da tarde, a operação Carga Máxima. O que isso acontece? O que vai representar? O lançamento vai contar com 32 policiais. A operação tem como base os relatórios das análises criminais, onde mostram o seguinte, que aqui na capital, de janeiro até agosto, já são quase 50 homicídios, mais de 2 mil roubos e cerca de mil registros de porte, posse e tráfico de drogas, de acordo com os dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública. A operação Carga Máxima da Força Tática é um desdobramento da operação Ossensividade Total, o primeiro comando regional. Nossas atividades específicas de patrulhamento tático estão voltadas para o combate intensivo contra a criminalidade. Na data de hoje, nós vamos empregar todo o nosso efetivo com viaturas, armamento e equipamento voltados exclusivamente para combater a criminalidade. Estamos trabalhando em conjunto com várias agências de inteligência que buscaram identificar pontos dentro da nossa capital com maior índice de ocorrência, bem como regiões com maior incidência criminal. Com base nessas informações, nós da Força Tática estaremos agindo para combater o crime. É sempre importante, não é sem dúvida alguma uma operação como essa e claro, a gente vai acompanhar e trazer para você também todos os desdobramentos. Enfim, a gente fica por aqui mais uma vez obrigada pela sua companhia conto com ela, claro, amanhã aqui de novo no Jornal da Tarde e na sequência você acompanha Vinícius de Carvalho com muito mais política para te ajudar a entender aí todo esse cenário para acompanhar. Até amanhã. Olá, é muito bom sempre estar com vocês aqui do Portal Lei Agora especialmente da WebTV do Play Agora que é Vinícius de Carvalho com o meu quadro diário de análise política aqui com vocês. Bem, o meu destaque de hoje acho que não tem como ser diferente, temos que focar nas convenções que foram ontem cujo prazo se encerrou ontem e que definiram as candidaturas. Então, agora já temos os times escalados já sabemos quem vai entrar em campo. Então, hoje eu vou recapitular as candidaturas à Prefeitura de Cuiabá e deixo para amanhã as candidaturas a senador porque são muitas e o objetivo aqui para a Prefeitura de Cuiabá nós ficamos com oito candidatos. Por enquanto, nas convenções deliberaram por oito candidatos. Tem o Aécio Rodrigues do PSL que é partido que elegeu Jair Bolsonaro a presidente em 2018 mas que foi abandonado por ele. Hoje o Bolsonaro está sem partido. e o Aécio Rodrigues é um empresário e está com o Luiz Antônio de Carvalho também empresário e professor como vice. O Luiz Antônio que chegou a ser escolhido pelo PRTB como possível candidato a prefeito mas fez a composição aqui com o Aécio Rodrigues. Então, é uma candidatura que deve vir numa linha bolsonarista mais radical mais alinhada mesmo mais de raiz. Então, temos em segundo lugar quem? o Abílio Júnior o vereador Abílio Júnior que realmente foi escolhido como candidato pelo Podemos pelo Partido Podemos com ele que é vereador como eu já lembrei com o colega dele de Câmara Felipe Velaton pelo Cidadania o antigo PPS hoje Cidadania. Então, lideraram a oposição ao prefeito Emmanuel Pinheiro junto com o Diego Guimarães com o próprio Dilemário Alencar com o Gilberto Figueiredo até quando estava lá na Câmara dos vereadores antes de assumir a Secretaria de Estado de Saúde e o Abílio aquele episódio da cassação muita gente alertava inclusive eu mesmo que a cassação era uma medida abusiva e que acabaria dando mais projeção para ele e que duraria muita gente falava que não daqui a pouco ninguém lembra mais do Abílio ele está aqui ele está candidato a prefeito e as pesquisas de intenção de voto apontam um percentual até razoável para ele então confirmada a candidatura do Abílio Júnior como candidato a prefeito de Cuiabá prefeito aqui da capital de Mato Grosso eu tenho o Emmanuel Pinheiro o prefeito Emmanuel Pinheiro que realmente pelo MDB ele oficializou a sua candidatura à reeleição e hoje de manhã mesmo notícia bem quente hoje de manhã definiu o vice havia discussões havia várias possibilidades de vice o Zé Roberto Estopa o Zé Augusto Curvo o ex-deputado federal tampinha até a ser eleiteis que foi candidata a vice-governadora na chapa do Elenca Fagundes foi cogitada para vice-prefeita mas hoje de manhã ele acabou fazendo a opção de fato pelo Zé Roberto Estopa do PV presidente estadual do PV inclusive aqui em Mato Grosso então será o vice na chapa de Emmanuel Pinheiro que vai tentar um segundo mandato aí o Gilberto Lopes pelo PSOL pela primeira vez o PSOL em Cuiabá lança um outro candidato a prefeito diferente do procurador Mauro o procurador Mauro foi candidato em 2008, 12 e 16 a prefeito com três derrotas eleitorais sempre com vitórias políticas sempre crescendo muito politicamente e dessa vez o procurador Mauro optou por ir para o Senado para o senador ele que foi candidato a senador em 18 fez uma boa votação ficou na quinta ou sexta colocação acho que sexta quinta colocação que ele ficou em 2018 e como essa eleição para o senador está sendo uma repescagem da eleição de 2018 ele vai tentar novamente lá ele fez uma boa votação cerca de 225 mil votos mais ou menos aí vem o Gilberto Lopes que foi candidato a senador na outra e como agora é uma vaga só o Gilberto vem para prefeito pelo PSOL nós temos também a Gisela Simona pelo PROS que tem como seu vice o maestro Fabrício Carvalho pelo PDT Gisela Simona que foi candidata a deputada federal fez mais de 50 mil votos foi muito bem votada porém não foi eleita ficou a 330 votos de ser eleita e foi a melhor votada em Cuiabá fez cerca de 33 mil votos em Cuiabá teve uma excelente votação aqui e o que a cacifou para uma disputa majoritária então ela vem e vem pontuando bem ela realmente ofereceu a sua candidatura tinha se colocado como pré-candidata ao Senado mas fez a opção correta a meu ver pela prefeitura de Cuiabá e é uma candidata competitiva uma chapa mais conceitual com menos estrutura menos dinheiro porém são quadros muito qualificados são destaques nas suas respectivas atividades profissionais entrevistas prestados especialmente a Gisela temos ainda o Juliá Sebastião pelo PT com a professora da UFMT Vera Bertolini que vem candidato o Juliá Sebastião que foi candidato na outra pelo PDT mas agora está afiliado ao PT realmente e vem candidato buscando trazer esse discurso do PT para Cuiabá e nós temos também o Paulo Henrique Grando também colega meu de faculdade contemporâneo de faculdade de administração assim como Luiz Antônio de Carvalho que vem candidato pelo partido Novo é a primeira vez que o Novo vai apresentar candidato a prefeito de Cuiabá já apresentou em outras capitais mas em Cuiabá é a primeira vez e aí o Roberto França também acho que dispensa apresentações ex-prefeito ex-deputado federal ex-deputado estadual sempre muito bem votado que está sem mandato aí é mais de desde ali de 2008 mais ou menos ou de 2008, 2009 ou seja há mais de 10 anos que ele está sem mandato ele foi deputado estadual pela última vez na legislatura de 2007 ali a 11 foi diretor da AG Copa e desde então desde que acabou a AG Copa e foi substituída pela C Copa ele está se dedicando exclusivamente à mídia um colega nosso da mídia tem um programa resumo do dia que é muito ouvido tem uma audiência grande especialmente nos bairros da periferia então ele vem candidato pelo Patriotas também numa linha muito do bolsonarismo com o Marcelo Bucic do Democratas de vice quer dizer o Democratas optou por não lançar o candidato a prefeito que já muitas candidaturas de oposição ao Emanuel se confirmaram especialmente diz ela o Abílio e o Roberto França que tem uma proximidade maior com o Mauro Mendes o Augusto está num campo mais parecido então eles optaram por indicar o vereador Marcelo Bucic que vai deixar de concorrer a sua reeleição para compor aqui a vice do prefeito Roberto França do candidato a prefeito Roberto França então esses esses são os candidatos a prefeito de Cuiabá então vamos analisando passo a passo dia após dia muito bem hoje eu encerro por aqui agradeço a todos pela audiência sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui do Play Agora um abraço e até amanhã um abraço 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 um abraço